Olá, gente. O pessoal entrou com requerimento de informação do Ministério da Justiça procurando saber se dois dirigentes da Taurus, dois dirigentes dessa empresa de armas, o seu presidente, inclusive, se eles tiveram alguns dias antes do decreto que possibilitou a liberação das armas, a posse de armas para o indivíduo brasileiro. Isso teria sido no mês de janeiro. Estranhamente, o Ministério da Justiça respondeu com a seguinte afirmação. Não vai dar informação para a gente porque o direito à privacidade, no sentido estrito, conduz à pretensão do indivíduo de não ser foco de observação de terceiros. de não ter os seus assuntos, informações pessoais e características expostas a terceiros ou ao público geral. Não é uma questão pessoal que estamos perguntando. Sérgio Moro, você, em 2016, disse a seguinte coisa. A democracia, em uma sociedade livre, exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. Nós, do pessoal, queremos que o Ministério da Justiça saia das sombras. Vamos exigir isso até o fim.